Música Alô amigos da Best Swimming, Best Cam, agora tem Best Cam na eliminatória também, também uma competição como essa, uma seletiva como essa, troféu Maria Lenk, primeiro dia, falamos diretamente da cabine do Sport TV, terminou o primeiro dia, primeira etapa de eliminatórias e que etapa, uau, sensacional, final, fechando esses 100 metros lá do peito, simplesmente fantástico, um 100 peito que tivemos aí, 3 nadadores na casa dos 59 segundos, 3 nadadores, 59,06 fez o João Gomes Jr., que é o segundo melhor tempo do mundo, depois, na última série, o Felipe França Minada para 59,56, e por fim, olha, Pedro Cardona, 59,77, 3 nadadores do Brasil no top 8 do mundo, esse recorde sul-americano dá perigo, Henrique Barbosa, 59,03, ainda tivemos um quarto nadador com índice, que foi o Felipe Lima, mas um 0,06 nessas alturas, meu amigo, está para trás, vamos ver o que acontece na final, sensacional, essa prova foi fantástica, não houve mudança nos dois que vão para a Olimpíada neste momento, mas teve uma mudança na inversão de cadeiras, né, o João Gomes Jr. passa a ser o número 1, o Felipe França, neste momento, é o número 2. Nos 100 metros nado borboleta, feminino, também tivemos duas nadadoras alcançando vagas, duas que não tinham vagas, essa sim foi uma prova nova, para a Daiane Dias, que nadou a sua melhor marca pessoal, 58,04, não melhorava o tempo desde 2014, tinha 58,49, fez 58,04, olha, a gente já tinha visto no sul-americano, melhorou muito a saída da Aene, sai muito bem, e passou controlada, 27,41, fez o melhor tempo, 58,04, quem sabe um sanho, um 57 nessa final, a outra nadadora, a gente não sabe nem se nada final, mas pegou a marca, olha lá, a Etienne Medeiros, já tinha índice no 50 livre, no 100 livre, agora no 100 borboleta, a Etienne passou forte, 27,14, e conseguiu segurar a volta, 58,49, ela tinha 58,52, a Etienne nada essa prova nos Jogos Olímpicos, eu digo não, eu ainda vou dizer mais, hein, eu acho que ela não nada nem a final, o sem borboleta, foi para quebrar o gelo para a Etienne, a outra nadadora brasileira, que a gente esperava que fizesse a marca, ficou um pouco distante, da Inara de Paula, foi a mais rápida nos primeiros 50 metros, 27,13, ficou com 59,01, as outras provas, sem surpresas, ninguém chegou pior perto do índice, 400 metros, o Brando Almeida, o que que ele fez? Ele nadou tranquilo, classificou com o terceiro tempo, vai tentar, talvez, melhorar sua marca na final, os 400 metros do nada livre masculino, essa sim, podemos ter uma mudança, talvez, no segundo nadador, o Luiz Altamir, que é o nosso único nadador com índice, acabou nadando muito fácil de manhã, e ficou na nona posição, vai na segunda, não é na final B não, é na final nacional, não está entre os oito menores, o Luiz Altamir, uma manhã muito expressiva, e os 400 metros é feminino, Joana classifica com o primeiro tempo, talvez um pouquinho de trabalho pra Joana tarde, nadou tranquilo pra manhã, 4h46, a tarde enfrenta, principalmente, a Argentina, Virginia Bardach, e a nadadora da República Tcheca, Bárbara Zabadova, que é a nadadora que tem o melhor tempo no tempo de inscrição. Uma grande manhã, sensacional, e olha, a gente não podia deixar isso pra vocês, não, você vai assistir agora as três séries dos 100 metros lá do peito, a terceira série, que foi a prova que nadou o João Gomes e o Júlio, na sequência, o Felipe Lima, e por fim, Felipe França e o Pedro Cardona. São quatro nadadores com índice, a dança das cadeiras, por enquanto, só inverteu a posição, João Gomes, Felipe França, tem as vagas, assista aí, a Best Game volta hoje à noite, depois das finais. Até lá! Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?